Oi, 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 oi Ave Maria, doido Ó o famoso 3K, pra tropa Ó o que que me lembra? É o no propelão, campeão do mundial Foi o MVP Os gringos passam mal Fank do no propelão No ritmo envolvente Fank do nome esquecer Vai ficar na tua mente Brota vai tomar capão, vai tomar capa a vontade Nobro conta que acontece, se tu não deixar o like Vai, 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 vai da calabeta Quem não deixa o like vai sentar na cabeça Fica na mente, nobro apelão Lentamente, vai tomar capão Se enrushar, o nobro te amassa Vai tomar o famoso 3k Ô, ferraria doido Ó o famoso 3k, tropa Ô, nobra pelão Ô, nobra pelão Ô, maravilha Ó que gostoso Veio de balcão Ô, tomo famoso Ô, maravilha Ó que gostoso Veio de balcão Tomo famoso Nobro apelão de um jeito diferente Tomo famoso Tomo famoso Tomo famoso na mente Tchau, tchau, tchau Tomo Welcome Oi, oi